Pelo celular não vai abrir não. Abre pelo PC. É o redit, mano, redit. Ah, depois eu abro então. Ah, ixi, aí depois você abrir pelo... Aí que ele não volta mesmo. É só isso. Aí que ele não volta mesmo, porque o bagulho ali é gostoso. Gostoso. Eita, tem dois homens, pelado? Tem. Então é isso. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Ai. Oi. Cara, tá sendo divertido jogar de sniper, mano, mas... Mano, tá sendo divertido, um tesão jogar com vocês, mano. Vocês é da hora. Mas a minha arma principal ainda é... Segue o canal aí, hein, mano. Ah, tamo tentando, né, velho. Segui, vai ser... Segue no meu canal aqui, ó. Tem cara caindo com a gente, tem cara caindo com a gente. Mano, tem cara demais aí, mano. Vocês tão mortos que eu tô em cima. Só ficar olhando vocês morrer aqui e vendo esse redit aqui. Movimentação. Ué, não. Não falta ainda, eu tô vendo milho. Não acredito. Aí, já pediram, já... Caixa. Os caras tão aqui, ó. Então, então sai daí, mano. Sai daí. Foge daí, mano. Foge daí, tipo, é rola, velho. Tá aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. É outro time. Ali é outro time. Tá sem habilidade, hein. Caralho, eu fiquei sem bala, velho. Meu Deus, vai tentar não chegar aí. Aí, quando ele falou, tô contigo, eu falei, puta merda, eu não vou... Eu tenho que tá nessa, mano. O alvo da caçada foi marcado. Tá ali, ó. Tá ali, ó. É. Tô contigo, Zip. Tão atrás aqui. O que é sem munição, velho? Tô rushando, velho. Foda-se. Não, não. Rush o neto chegou, não. Peguei um aqui, matei, matei. Nada derrubado. Muito bem. Matei o cara de pistola. Tem mais dois aqui, mano. Avança não. Tem um time. Pega aqui, Paulinho, Paulinho, Paulinho. Paulinho, boa. Bruxa. O cara tá aqui, ó. O cara tá atrás da casinha aqui, ó. Derrubou, boa. Me rila aqui, me rila aqui. Me rila aqui. Calma, calma. Calma, calma. Tomei do lado. Tomei da lateral. Ai, alguém rila ele. Nossa, mano. Tá em cima, tá em cima. Não sei, Zip. Alguém aqui. Rila ele. Dá uma RPGzada naquele cara, mano. Tá fugindo. Ah, não tem bala. Quem tem bala é a gente. Tá ali em cima, velho. Ali, ali, ó. Calma, calma. Ali, ó. Comprar nossa caixa. Solta o dinheiro pra comprar nossa caixa. Deu bem. Deu bem sniper. Solta o dinheiro pra comprar nossa caixa. Solta o dinheiro. Matei outro sniper aqui. Matei outro sniper aqui. Vai derrubando. Solta o dinheiro. Caralho. Tô avançando, tô avançando. Matei o cara em cima. Matei um cara em cima. E tem um cara aqui, ó. Alvo marcado. Matei, matei o sniper. Finalizei o outro aqui. Caixa aqui. Saindo. Olho no céu. Caralho, velho. Tô sem munição, velho. O maluco correu ali pra casinha aqui, ó. Sem munição aqui. Já tô de lodas, né? Ali, ó. Não, eu tô de lodas o cara, velho. Não, tem ali. Tem nossa caixa lá atrás. Opa, caiu ali. Caiu ali. Marca ele. Caralho, neném. Vou pegar meu loadout ali. Em cima do telhado. Em cima do telhado. Ali, é no rush. Derrubei. Não, aqui na janela comigo. Finalizei. Caralho. Comprei a caixa, não tem outra. Ó, tem caixa de munição aqui, velho. De blindagem. Comprei a caixa, não tem outro. Se vocês puderem me comprar. Tem um cara lá na janelinha ali, ó. Cuidado, tem um cara aqui na frente. Aqui. Volta a casa aqui. Aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Aqui, ó. No azul, marcado, ó. Onde eu marquei? No vermelhinho ali, ó. Tá aqui, ó. Ó, agora tá acima. Ó lá, eu marquei. Caiu na caixa de novo, mano. Caiu na caixa, caiu na caixa. Caralho, matei só com uma mão. Matei com uma mão. Tem mais gente aqui. Matei outro aqui, matei outro aqui. Matei aqui. Ele falou alguma coisa com o outro cara. Matei um ali fora. Olha, tava coçando o rosto. Matei. Opa. Opa. Tava coçando o rosto. O cu. Tinha um cara aqui, velho, que eu matei. Ah, tá aqui, ó. Ó, a placa aqui, ó. Mano, que arma que é essa aqui? Véi, como é que eu vou saber? Ah, é Krig. Solta ela que eu amo. Ah, Krig, é Krig. Mano! É a minha? A Krigzinha? É uma branca. É minha, é minha. Com... Um negócio... Com um burrito. A skin. A skin. A skin. A skin vermelho. Tem burrito? Mano. É, é minha. Muito boa, mano. Depois que você me passa o loadout aqui, ela tá... Falando? Tô fritando. Ah, tá boa, velho. Pô, vamo ali, vamo ali na loja, vai. Vamo na loja. Que nós fizemos uma rapa aqui nesses otários. Ficou cadirinho um pouquinho pra mim aí. Matei cinco já, velho. Caralho, só eu que matei ninguém. Essa brincadeira. Não, não avança não. Que avança o caralho, mano. Vamo pra cima dessa porra, velho. Biii. Vai cessar de pôr, cara. Sou beivante. Pega aqui o zip. É, só solta um pouquinho pra eu ficar full pra eu poder voltar. Pega aqui, ó. Vê se... Vê se deu aqui, ó. Eu tenho aqui também. Chegou aí. Ó. Tentar que é a Eric. Tem um equipamento. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Vai, cadê o dinheiro? Eu... Eu peguei. Tá bom. Tá o outro também lá. Não, faltou cem. O cara tá dando a volta aí, velho. Pegou? Peguei, peguei. Analisei. Preciso de recon na minha posição. Faltou cem, mano, pra mim. Cem? Alguém deixou cem? Pega aqui, pega aqui. Só cem, só cem. Vai, vai, deixa aí, velho. Tem cara lá no carro, lá, velho. Lá no veículo. Fechou, agora eu tô no full. Vamo lançar nesse cara aí, filho da putinha. Alvo da caçada identificado. Dá um jeito dele. Vamo pegar a caçada. Vamo na caçadinha, né? Tem dois ali, ó. Já mudei quatro pro caralho. Boa. Falei, vai lá conversar com o cão. E botou pra no APB aí. Deixa eu ver essa Krieg aí. Não, não é a minha, não. A minha tem uma skin, a minha tem uma skin. Ai, cara. Mas essa Krieg aqui tá, tá bem boa, velho. É só, liga pro cara aí que cê matou. Ela fala, mano, qual é o loadout que cê tá usando a Krieg aqui, velho? Nossa, isso seria sensacional, cara. É, cê é ruim de game, mas é bom de loadout. Se é loadout, tá bom, tá bom. Só de umas horinhas a mais aí pra treinar na mira. Ó, tem um loadout ali. Dá pra gente fazer gatekeeper, né, velho? Isso. Tá em inglês, eu não sei o que. É um jeito bonito dele falar pra nós ficarmos na ponta da safe esperando os caras entrar, entendeu? É, tá em inglês, eu não falei o que sei o que é. Exatamente. Exatamente. É, eu tô aqui, vou esperar os caras virem. É que o dar é fresco, né, mano? Ah, f... Esse que ele é gamer, né, mano? Ele é gamer, mano. Ele é mini-gameiro, meu. Ei, dei azul só, vai. Cê tá sozinho aí, cê tá ligado, né? Eu tô, mas é que eu tô pegando os caras lá da torre. Tem pelo menos uns três lá. Cê tá de quê? Eu tô sniper. É... Eu peguei minha casinha aqui pra pôr ela pra jogo aqui. O Swiss. Swiss e a Kriegzona lá aqui. Cara, gostei, velho. Ó. Acabaram de morrer ali, um corpo. O corpinho morreu ali. Ó, o cara tá ali, ó. Tomou da onde, o Adrieninho? Lá do prédio, do prédio. Lá do prédio. Lá do prédio. Vou pegar a minha caixa aí, porque... O cara tá marcado ali, cê viu, né? Puta, mano. Eu não tô com sangue frio, mano. Se eu pegar minha sniper, eu não tô com sangue frio. Ah, f... Ah, nem fudendo, ó. Dei azul nele. Dei azul, mas não matei. Da puta. Ele te deu cabeça, né? É. Mano, olha por onde eu vou pegar ele. Dá uma olhada aqui, Dan. Dá uma olhada aqui, ó. Pela janelinha aqui, ó. Dá, 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 dá. Ó lá, ó. Tenta aí, cê vê. Pior que dá mesmo, véi. Porra! Ah, e aqui é roubado, hein? Só que o problema é que ele só tinha... Ai, cara, me levanta aqui, Paulinho. Muito, muito ladrão, cara. Ah, os caras não vão vir. O objetivo falhou. Não, nesse mapa aqui não dá pra jogar sem sniper, não, mano. Cês tão roubando, mano. É possível. Legal jogar sniper. É porque nessa região, né? Essa região é foda, mano. É mesmo. Ó. Não, nessa distância, tá ligado? Aqui é muito distante. Aí cê... Tipo, às vezes o cara vai e te pega de longe e se fala, Caralho, vou atirar nele. Só que não tem como, tá ligado? Toma, desgrama. Derrubei. Boa. É, mano, eles vão ter que andar, véi. Eu achava legal se a gente adiantasse pegar esses caras voando, porque eles vão voar, né? É, mas nós tamo longe já. Acho que tá numa distância boa. Aqui, ó. Pra esquerdinha aqui, ó. Esquerdinha essas casinhas aqui, ó. Vamo, 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 vamo. Boa, boa. Concordo, concordo. Tá vendo? A gente passa por baixo aqui, eles vão saber de onde que a gente tá. Eles vão querer sair. Sabe que a gente tá mais na direita. Provavelmente eles vão vir pra cá mesmo. Que é o que eu faria. Ó, os caras tão ali, hein? Tão marcando a gente. Não, mas você não pode ter parâmetro porque isso aí é ruim, mano. É. Mas aí se os caras forem tão ruim quanto eu. Então quer dizer que a minha ruindade anula a bondade dele, entendeu? Ou menos com menos dá mais, entendeu? Entendi, não. Ficou claro, ficou claro. Ó, ó, o gás. Ó, os caras aí embaixo. Um monte de carro aí, ó. Tem mesmo. Cuidado aí com a esquerda, hein. Ó lá, lá em cima, lá em cima, ó. Ó, vem movimento. Ah, nem puder, não. Cadê, cadê? Tá... Marcado ali. Mano, não atira de metralha que eles nem sabem que a gente tá atirando eles daqui, mano. Eu só tenho a metralha, então. Não vou atirar. Não consegui marcar. Eles desceram, eles tão trocando lá. Tem munição de sniper aí, velho? Eu tenho, eu acho. Dropa aí um pouquinho. Tem, tem, tem. Eu tenho, eu tenho. Tem 40 aqui. Ah, já, já, já tô safe aqui, já. A marcação foi e ficou. Você tá bem recebida. Você tá... Você tá do que, ô, Paulinha? Tô de AK e pistola. Então, o que que a gente faz agora de dólar? Ui, ô, o cara lá, será que eu acerto? Tá de sniper, mas não é. Ó, os caras tão lá embaixo, velho. Alvo, bem aqui. Despertar a bala, eu ia falar, nossa. Nossa, eu tenho meia dúzia de reais aqui. Saindo. É. Mano, tá rico, hein, mano. Compra os bagulhos aqui, ó. Aonde? Aqui. Kit de reanimação, mano. Todo mundo, nós tá usando muito sniper. Já chegando. Nova zona segura. Localização. Solta dinheiro aí, que foi você comprar. Ó, tem o Vant e... Peguei um kit aqui de auto-reanimação. Ó, ó. Volta um pouquinho. Pronto. Eu dirijo. Vou sol... Vou sol... Solta o Vant? Não, né? É, vamos subir. Vamos pela esquerda aqui por cima, mano. Quer fazer essa lupa aí pra pegar a grana? Não, né? Ah, pega, pega, boa. Eu tenho caixa de placa aqui, mano. Se vocês quiserem. Não sei como é que vocês estão. Por hora eu tô safe, velho. Por hora eu tô safe, velho. Por hora eu tô safe. Preciso de dinheiro, pô. Preciso de dinheiro, pô. Não, vamos... Vamos... Olha, já dá um dinheirinho pro Adrianinho aqui. Pô, ao invés de ter comprado essa caralhada de coisa, nós precisamos dar dinheiro pra ele, porra. É, tô Adriano, ó. Ele tinha dinheiro aqui. Ele comprou o kit, né? Kit, Adriano. Kit, Adriano. Ah... Eu achei que ele tava sem dinheiro e ainda não tinha visto. É, o kit de dinheiro na minha ação, acho que ajuda... Só que você tem muito dinheiro, né? Não tem ninguém na torre, né? Não tem ninguém na torre, né? Tem cara atirando a nossa direita aqui. Ó, já tem um dinheirinho pro kit aqui, Adriano. Nossa, peguei outro vante aqui, da hora. Vamos pra zona segura. Mano, eu vou pegar direitinho aqui, que eu acho que tem uns cara correndo aqui embaixo da gente, hein, mano. Pega umas Qzinha, hein. Ou morro. Mas essa caixa aqui a gente já joga em um lugar. Vai ficar safe. Ah, achei cara, subindo. Tá por ali mais ou menos, ó. Acabou de passar. Cê tem... Cê tem dinheiro aí, Adriano? Ah, tem. Tem. Ó, eles tão ali, ó. É, eu tenho 40 aqui, velho. Ó, febre. Melhoria de campo disponível. Deixa comigo. É, vamos junto com a safe, mas não vamos ficar muito pra trás. A gente precisa trocar a pegadinha de frente, fodeu. Ó, máscara aqui, ó. Máscarazinha aqui, ó. Cadê? Cadê? Precisa. Tá meio fodida, mas é... de coração. Melhor que nada. Nenhum... Pera aí que falta o vant? É bom, né. Vamos pular aberto agora. Vant aliado acima. Começando uma redura de radar. um reizinho vindo ali ó vamos pro lado reizinho ali são dois reizinhos ah se não for bait é bait tá ligado desce 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 reto desce voando 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 desce reto desce reto ó tem esquerda esquerda que é a única passagem da da grade porra vei eu já tinha passado já tem cara vindo na direita aí com você paulinha vou pegar o topo desse morro aqui uns ataques vindo aí vei a gente não tô com medo da direita mano tem muito cara vindo da direita aqui mano ó tem os caras trocando aí aí em cima velho ó lá pediram o caixa lá ó e por cima aqui vem por cima por cima não não porque não esperou velho a gente precisa se posicionar para ser sincero e eu tô sem start então eu não tenho tempo eu mei quase finalizei mano se atirar no meio das árvores pega o cara vou tentar aproximar um pouquinho tem visão daqui daqui a gente tá tá bom ó o cara lá na frente na frente comigo comigo tá todo fudido tudo fudido aqui comigo a gente se aproximou muito mano tá todo fudido deitado atrás da árvore mano tá deitado atrás da árvore e eu bem podido tem um zapper ali caralho de cinco bala velho se fuder calma aí dá para pular ali dá para cair ali não eu tenho eu tenho se for para correr essa hora vamos lá vamos correr para a esquerda aqui mano nós vai ter que passar no aberto na esquerda eu acho que é o melhor caminho mano que vocês acha vamos 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 lá ó ó ó ó ó marquei o cara lá ai caroja tomei no cu eu vou ter que descer agora fodeu vou tentar chegar como é que vocês estão de placa tô bem eu tenho quatro por cento tá aqui me fala se me dá em vocês eu tô jogando pra direita aqui é só que eu consigo fazer esquecer aqui minha esquerda e tudo que você que paulinho deve marcar com as costas aqui o quem tiver mais na frente olha olha lá em cima da da torre o Tô tentando passar aqui, derrubei o da torre, finalizei, não consegui finalizar, mas tá lá derrubado. Entrei, invadi a casa, invadi a casa. Tô indo pra vocês agora, vocês vão ter que me acordar. O cara da torre não voltou, cadê vocês? Derrubei, não peguei aqui, mas derrubei ele. Tem um cara aqui, um cara passando aqui, ó. Ali, ali, ali. Aí tu sem visual. Pulou, pulou. Acasolado. Entraram, entraram. Entrou, entrou. Não é solo não, viado. Matei. Tem mais, tem mais três, eu vi três pulando, mano. Derrubei lá no fundo. Mano, tô totalmente sem munição, velho. Alguém tem... Eu também tô sem munição, se tiver caixa... 556 aí, sobrando. Eu não tenho sobrando, mas eu te dou algumas aqui, eu pego aqui. Vou no loot do cara aqui, mano. Peguei. Da onde que veio esse tiro, velho? Quem tá tossindo no gás, quem tá tossindo no gás? Paulinho, tu? Peguei, peguei. Peguei o cara aqui, me salva aqui, me salva aqui, corre aqui. Sai, sai fora. Não consigo, eu tô no quarto. Sobe aqui. Subindo, tô subindo. Rapidão, rapidão. Meu Deus do céu, peraí. Só vai um, só vai um. Isso. O cara tava mirado de bazuca, eu consegui matar ele e ele me derrubou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Você tá bem, você vai ficar bem, você vai ficar bem. Você vai ficar bem, Paulinho. Paulinho, você vai ficar bem, mano. Paulinho! Tem colete, Paulinho. Tem colete, Paulinho? Tem colete, Paulinho? Tem colete, Paulinho? Ó, vem comigo. Vem comigo. Vadi aqui, aqui, ó. Vadi. Deixa pra mim! O que você fez? O que você fez? 556, velho. Não tenho nada. Só tem um pente, só. Eu também não tenho nada. Tenho 37. Minhas 37 que eu vim no chão, ó. Tá bom, já. Aqui, o cara aqui, ó. Pronto, vem pegar bala de 556 aqui. Não é nem pra ter uma caixinha esse viado. Médio calibre aqui. Mano, eu acho que alguém tinha que pegar essa 12 aqui, hein, mano. Eu vou pegar, que eu tô de sniper. Deixa eu ver. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. A bala aqui, ó. Ó, tem cara ali, ó. Tem cara ali, ó. Ful bala. Na amarelo. Na amarelo tem. Não ativo na amarelo. Não, na marcação amarela. Na marcação amarela. Mas já tá ligado. Saíram, saíram. Tá passando? Mano, nem vou atirar muito, que esse embata... Vamos pegar um prédio aqui, ó. Esquerda, esquerda. Vem, vem, vem. Tô sem granadas, sem nada, véi. Mano, uma caixa de missão agora. Ia salvar, hein, mano. Mano, e se eu pegar o reizinho? Dá o bait de novo? Pega, pega essa porra, foda-se. É, vai, foda-se. Os caras tão ali, ó. Vamos marcar ali, ó. Ó lá, ó lá, ó lá. Apareceu, apareceu. Tá lá. Ó lá, tá lá na porta, ó. Um, dois, três, foi. Viu? Vai lá. Você conta até três e joga. Ressuscitaram alguém, hein. Ressuscitaram aqui, ó. Aqui no gás? Pilaram o cara. Ali. Vou ir pra direita aqui, hein. Ó, presta atenção. Vai, vai, vai pra direita. Aqui tem cara, ó. Eles vão passar bem na nossa frente, mano. Se pegar... Passou, passou por trás. Mano, aqui onde eu tô tem loot, hein, mano. Onde eu tô. Derrubei um aqui embaixo. Puxa. Boa. Decarei com você, Paulinha. Tá aí, ó. Finalizei. Eu caí porque eu fui ajudar o Dan e o cara me pegou. Tá na frente do cara que tava atirando o Dan. Eu, eu tava atirando o cara, velho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. É, então. Você correu por trás, aí saiu o outro da porta e ele me atirou. Foi mal. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Tem placa aqui, ó. Blindagem, ó. Tô com placa. Tô com plate. Fala pra porra, hein, mano. Aqui em cima, aqui em cima. Em cima de mim. Quantos? Um tá morto. Pega o Silencio aí, ó. Ajuda aí o Truff se tiver, tá? Silencio e Truff agora. E o Truff. Tem 12 aqui no chão, aqui, ó. Não, o Truff era pra jogar lá, né? O cara aqui, ó. Jogar do lado de fora. É esse cara que vocês vão ter que comer, vai. Três times, mano. Três... É, dois e um. É dois e um, mano. O Paulinho já tá lá, bora. Cês tão... Já tô, já tô aqui, já. Boa. Tá ruim, não é? Eu vi, eu vi onde tá. Eu vi onde tá. Tá aqui, tá aqui comigo. Aqui na porta, aqui. Vai que são dois, vai que são dois. Boa. Aí tem mais um. Mais um. Matei, matei. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Do outro time. Só falta esse. Tem mais dois. Peguei um. Um. O outro aqui, o outro. Tá no meu corpo, tá no meu corpo. Nada direito. Não, não healar não. Uma escada. Ah, não. Ah. Não healar não, Adriane. Não healar não. Tá boa aqui, eu. De meia merda. Luta primeiro e healar depois, velho. Tinha que ter assassinado os caras. Mas tá bom. Foi bom pra caralho, mano. Caralho, mano. Quantas kill, quantas kill, quantas kill? Não sei, velho. Resumo da partida. Placar. Tá na última ainda. Décimo segundo. Tá aparecendo pra mim. Ah, que triste. Acho que fiz duas no máximo. Acho que eu fiz umas sete. O meu ainda tá aparecendo a penúltima, tá ligado? Ó. Alguém fez sete, outro fez nove, eu fiz dois e outro fez dois. Sete, nove, dois e dois. Tá bugado pra mim, mas tá, isso aí eu resolvi.